Olá amores, tudo bem? Hoje eu vou estar respondendo ao Yuri e a Michele Lima que me pediram para usar esses lápis aqui da Compacto. E o Yuri, gamer player, ele pediu que eu usasse no livro da Disney. Então eu escolhi essa imagem aqui, tá? Então vou estar usando aí o lápis, vocês vão ver aí a qualidade do lápis e tudo mais. Ele é um lápis de madeira, né? O lápis não tem número nem nome de cor. A mina é 3.9, né? A mina é 3.9 milímetros. Tá? É hexagonal e a cor que é pintada aqui é igual à ponta. Tem muitos lápis que a mina é uma cor e você escolhe pela pintura do lápis e quando você vai colorir, ela decepciona bastante. Esse daqui a gente vê que realmente é bem semelhante, tá? Eu vou depois no final, de repente, usar mais alguma cor, alguma coisa aí, né? Eu deixei os lápis aqui separados, mas vamos ver, gente. O que é que eu vou fazer? A faixa do cabelo dele, eu vou tá fazendo de azul, tá? Eu escolhi fazer a faixa de azul. Então, esse azul que eu tava mostrando aqui, né? Então, eu vou tá colorindo a faixa, aqui o laço da faixa, olha. Tá? É um azul claro. Eu escolhi um azul, um azul claro. Não escolhi um azul, uma cor escura, não. Eu vou tentar aproximar um pouquinho mais pra vocês. Vou tentar deixar mais escura aqui essa borda. Então, esse lápis aqui, nesse papel, ele vai ter um tipo de comportamento, né? Porque esse papel aqui é um papel que chega a ser mais fino que um papel sulfite, né? Eu já comentei isso com vocês. E isso aí tem muito a ver o lápis com o papel, tá? O papel, às vezes, corresponde... O lápis corresponde de uma maneira em um papel, e em outro papel ele vai corresponder de outra maneira, né? Então, a gente tem que experimentar em vários tipos de papel pra ver como que ele se apresenta. Então, eu vou deixar, assim, um pouquinho mais claro no meio e mais escuro nas bordas, tá? E na faixa também eu vou fazer a mesma coisa. Vou tá usando pra... Ficar mais clarinho no meio. Nesse papel aqui, não estou gostando, ser sincera. Eu já testei esse lápis em outro papel e eu gostei bastante. Aqui nesse lápis, nesse papel, eu já não estou gostando muito, tá? Tô achando meio estranho aqui a utilização dele. Então, pode ser também essa cor, pode ser que as outras cores que eu vou utilizar, elas funcionem melhor, né? Mas aí... Eu vou testar mais pra frente, eu vou testar com vocês aí, colorindo outra coisa, e vocês vão ver, vão ver isso. Deixa eu usar um blender aqui. Vou usar primeiro aqui nas bordas, depois eu vou limpar pra usar no meio. Pra me deixar mais esfumaçado. Vou esfumado, né? Como vocês queiram. Realmente nesse papel, que eu ainda não tinha experimentado, ele não se sai muito bem, não, gente. Eu não gostei, nesse papel eu não gostei. Garanto a vocês que, em outros desenhos aí desse livro, eu não vou estar utilizando esse lápis. Com certeza não. E vou fazer aqui a faixa do cabelo, e vou seguir com outra cor. Gente, agora eu vou fazer essa parte aqui de dentro, essa parte da jaqueta dele de vermelho, e a bota também de vermelho, tá? Então... Vamos ver essa cor aqui, como ela se sai, porque o azul, gente, foi horrível de passar. O lápis não é duro, gente, o lápis é bem macio. Vou dizer que ele é super macio. Não, ele é macio, um lápis macio, que você não precisa estar deitando em cima do lápis, fazendo aquela força pra tirar cor, não. O lápis tem uma pigmentação. Mas ele é bem seroso, tá? Ele é bem serado. Tô dando pra vocês verem aí. É um lápis bem serado. Nesse papel aqui, ele não se comporta lá essas coisas, tá? Pelo menos assim, ao meu ver, na experiência que eu tô tendo de colorir, esse tipo de papel aqui, não tá me satisfazendo colorir com ele. É um papel muito fininho. Eu já usei o MAPED aqui, já Faber-Castell. E não tive essa dificuldade pra pintar, mas com esse aqui, não tô tendo uma, assim, uma experiência muito agradável, não, gente. Ele tá pigmentando o papel, mas essa cor realmente tá, assim, já agindo diferente da azul, tá? Azul parece que manchou bastante, me deu uma certa dificuldade de espalhar o lápis no papel. Eu até usei lá o esfuminho pra me ajudar. Aqui, acho que nem vai haver necessidade de esfuminho, não. Esfuminho, não. De blender, né? Tive que esfumar com blender. O vermelho já tá se comportando de uma outra maneira aqui. Tá? Tá? Esses lápis que eu já estou usando, eu não fiz review deles, não fiz tabela, que eu fiz um um vídeo esses dias com que eu ainda não tinha feito tabela, né? Que foi pedido aqui e mais pra frente eu tenho pedido pra fazer tabela. Mas se vocês acharem que vocês querem que eu fale mais do lápis, mas eu acho que não tem necessidade, né, gente? Eu já estou fazendo aqui, mas qualquer coisa eu faço de novo pra fazer um vídeo completo com tabela, mas eu acho que não há necessidade. Hoje vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Agora eu vou passar pra bota. E ela tem um detalhe aqui, depois eu vou ver o que que eu vou colocar naquele detalhe ali, tá, gente? Eu não sei ainda. Então eu vou seguir aqui nessa nessa bota e a gente se vê daqui a pouco eu passando pra uma outra parte aí do colorido, tá bom? Gente, com esse lápis verde, que acho que é um verde água, né? Eu ainda não fiz ponta nesse lápis, não, já veio com essa madeira assim meio estranha. Eu vou estar fazendo essa beiradinha aqui, tá, e a calça dele. O botão também não vou estar fazendo dessa cor não, tá? Eu estou fazendo essa cor aqui, gente, porque eu olhei a tabela de cores ali do círculo cromático e lá apresentava essa cor com vermelho, tá? Por isso eu estou aqui usando essa cor, vocês podem de repente até achar estranho, né? Alguns aí, né? Mas eu fui lá pela tabela de cores que eu tenho, de harmonização de cores, tá? Então, lembrando vocês que eu vou fazer aqui essas beiradinhas aqui do colete dele, vou passar para a calça e vou estar fazendo a calça da mesma cor, tá? Gente, eu vou estar fazendo, opa, peguei errado, tô fazendo a camisa dele de amarelo, tá? Aqui, eu tô na dúvida se eu coloco isso como um cinto ou parte da camisa, eu não sei, acredito que aquilo ali seja um cinto, eu não sei, não sei dizer, mas tô aqui na dúvida o que faço e esse desenho aqui, gente, da outra vez que eu colori ele, eu segui o desenho do Google, fiz uma pesquisa, né? E lá no Google, eu escolhi uma imagem dele e colori igual lá no Google. Hoje, eu tô fazendo aqui colorido é da minha cabeça, tá? Eu não tô seguindo nada, não tô seguindo nenhuma imagem, eu só escolhi as cores, decidi onde colocar as cores e tô fazendo. Eu acho, gente, que eu vou pintar isso aqui, porque não tem fivela aqui, não tem nada, gente. Se tivesse uma fivela aqui, pra representar um cinto, mas de repente pode ser uma faixa de tecido, né? Eu vou tá fazendo tudo de amarelo, o desenho é meu, né? Então, eu vou tá fazendo tudo de amarelo. Esse preto, eu vou tá fazendo aqui, esse risquinho aqui, que é um abotoamento aqui, com um cordãozinho, então, eu vou tá fazendo esse cordãozinho de preto, os botões, eu também vou estar pintando de preto, como eu poderia tá pintando de verde, de vermelho, de amarelo, de marrom, né? Mas eu decidi por colocar preto nesses botões. Tá? A língua dele, vou tá usando esse vermelho aqui, deixa eu ver o que que é a língua dele aqui, gente, eu acho que é essa parte aqui, né? Essa parte aqui, que é a língua dele, em cima e embaixo são os dentes. E, eu agora vou tá fazendo a pele dele, eu escolhi essas três cores aqui pra fazer a pele, de repente eu uso um rosa aqui lá por dentro da bochechinha dele. Então, eu vou tá utilizando essas cores aqui, eu vou tá usando o... esse rosa pele, pêssego, rosa claro, né? Em cada caixa ele vem com o nome, tá? Uns é pele, outro é pêssego, e... eu pensei em usar esse outro mais claro aqui pra fazer a... o escurecimento da pele aqui, tá? Vamos ver se vai... se vai dar as camadas aí, gente, porque tem lápis que não aceita camada e isso de camada eu não testei nesse lápis, tá? Deixa eu passar um blender aqui, que é de meu blender, chumiu, tá? Deixa eu ver se tá limpo. Então, vou tá passando o blender aqui pra juntar aqui as cores, tá? isso aí. Tá longe pra vocês, né? E agora com esse outro aqui, marrom, eu vou tá dando um sombreamento aí, gente. Tá dando mais uma escurecida. O outro que eu colori, eu colori com a pele bem escura. eu acredito que ele deva ser escura, é mais escuro mesmo, né? Por isso eu fiz lá escuro, não sei, me lembro mais, mas é assim, gente, eu vou estar fazendo dessa maneira, aqui tô fazendo um sombreamento, tá? Fazer aqui também da manga, aqui a parte da manga, e vai ficar assim, tá? E a pele vai ficar assim, dessa maneira, e eu vou fazer o resto. Bom, gente, eu já dei uma adiantada aqui, né? E já fiz aqui o fundo que representa o chão aqui com esse laranja claro, tá? Com o algodão, passei ali, e vou terminar aqui pra vocês com esse stencil aqui, que eu tô usando esse stencil de tijolinho, né? Eu tenho vários, né? E vou tá colocando aqui pra terminar essa parte. Tô fazendo desencontrado um lado do outro, eu vou tá fazendo essa parte aqui, ó, deixa eu ver como é que eu faço. Deixa eu fazer assim, gente. Quando a gente coloca aqui, por exemplo, pegou o pedaço do braço, a gente vem aqui com um pedaço de papel, ó, e a gente vai colocar esse pedaço de papel aqui, ó. Deixa eu fazer assim pra vocês. Deixa eu ver aqui. Colocar um pouquinho mais pra baixo ali pra tirar o bico ali. a gente pode fazer um molde do desenho e botar por cima. Eu vou fazer esse pedaço aqui pra vocês. Eu tô usando essas duas cores aqui, ó, o marrom mais escuro e esse marrom telha. Eu tô passando primeiro o marrom telha, tá? Deixa eu ver qual lado que ainda tá mais molhado, porque como eu já usei ali, já eu vou segurando aqui, né? Então, quando a gente quer fazer em algum lugar, esse tijolinho até aqui vai ficar meio inclinado, porque eu não acabei não botando ele muito certo. Quando a gente quer fazer em alguma parte que tenha algum detalhe, e a gente quer fazendo ele seco, não tem problema, gente. Mas eu tô fazendo ele molhado, essa esponja tá molhada, tá? Eu molhei essa esponja, tá? Ó, eu tô fazendo na técnica molhada, essa esponja molhada. Então, com a esponja molhada, não é bom colocar em cima do colorido. Quando é o giz pastel seco, com algodão, depois você é só passar o algodão por cima que vai sair. Mas aqui eu tô usando uma esponja molhada, então fica ruim se pegar nas partes que você pintou. Bom, as conclusões aqui, gente, olha, ficou assim, se quiser colocar depois um pouco mais de força aqui no fazer o piso, tá? Eu fiz assim como se tivesse uma parede de uma parede pintada e alguns lugares de cachecol e ficou aparecendo o tijolo ficou aparente, tá bom? O resto da parede é como se fosse uma parede branca e aparecendo os tijolos e aqui seria no caso o piso, tá? E o que eu achei do lápis? Olha, ele ficou brilhando sem eu ter feito nada, só de passar o lápis, tá? No final das contas, eu gostei do lápis. Algumas cores se apresentaram com bastante facilidade, o amarelo, o verde água, o vermelho também não saiu mal, o único que eu achei um pouquinho de dificuldade foi o azul, o resto saiu muito bem. Eu aqui acabei colocando três tons para fazer a pele, eu achei até que ele aceitou bem as três camadas aqui, não foi aquela coisa que eu esperava, mas não ficou ruim, tá? ele acabou aceitando os três tons aí, que eu fiz dois tons um em cima do outro e mais as beiradinhas e pegou legal, tá? É isso, gente, espero que nossos amiguinhos aí, que me fizeram o pedido para fazer esse colorido, tenha gostado do resultado, que foi o Yuri Gamer Player e a Michelle Lima, tá? Então, é, deixa aí o que vocês acharam, aí, aqui no sapatinho dele, eu acabei usando o tom mais escuro, que foi o contorno da pele, que como se fosse aqui uma uma fivela, alguma coisa no sapato, tá bom, gente? Espero vocês no próximo vídeo, tchau, tchau, fiquem com Deus, amores, bye, bye, tchau,